O que é o que é o que é o que é a política? O que é o que é o que é política? países, esse grupo de empresas, mudanças sérias nas legislações sociais trabalhistas. E não é a que está acontecendo, nós estamos sentindo esse problema com o tal de governo provisório, esse resultado do impeachment, não é que previsto na Constituição, mas não tendo tipificação do crime, é golpe. Através disso, eles estão impondo aqui o modelo neoliberal que mesmo lá na Europa e mesmo nos Estados Unidos estão numa crise, esse modelo, então se abre perspectiva dessa crise lá deles ser jogada para nós, nos ombros de quem? Sim, evidentemente, houve, particularmente, um povo mais necessitado de um Estado funcionando bem e melhor, não há poucos, só para alguns, mas funcionando bem e melhor em seu controle público e não seu controle privado, para a maioria da população. não é uma luta para recuperar o mandato da Dilma, ou ter o Lula para ser o nosso candidato para ser a próxima eleição, seria importante, mas para mim não é o principal nem o essencial. Para mim o jogo está jogado do impeachment disfarçado de golpe, ou golpe disfarçado de impeachment. A Dilma não volta para a presidência, se voltar não tem capacidade de governar, a não ser que dissesse eu vou, sim, conseguir um governo para executar o programa que me elegeu em 2014. Mas ela foi eleita em 2014 com o programa e nos primeiros meses já teve que compor o governo primeiro e começou a executar aquele programa de pé quebrado, já nomeou nas áreas mais importantes econômicas, ele que não tinha nada que ver com o projeto que elegeu, mas por imposição, é uma correlação de forças que tem no Congresso Nacional, e quem é que compõe a correlação de forças do Congresso Nacional não é o Executivo, é o povo brasileiro através do voto. Não é isso? Nós temos o Congresso que temos porque o povo tem eleitos que estão lá, e eleitos de que forma? Então tem a reforma política que nós devíamos ter feito nos primeiros meses, no primeiro mandato do presidente Lula, não fizemos. Então a estrutura de eleição continua sendo aquela, que predomina o poder econômico, as artimanhas, toma lá, atacar. Tanto que a correlação de forças do Congresso no primeiro mandato do Lula estava mais ou menos. Bom, agora no segundo mandato do Lula vai melhorar, piorou. No primeiro mandato da Dilma, essa correlação depois se tornou pior porque estava ruim. E agora a última, então, é o Congresso, esse que nós vimos aí. O que é o Congresso? Eu não sou, mas porque os fins justificam os meios. Às vezes é preferível perder, digamos, por causa de uma eleição, seja numa entidade, seja num partido, do que ganhar mal acompanhado. E a relação entre o eleito e o eleitor não pode ser uma relação passageira, episódica. Nós não queremos ser cidadãos, eventualmente, de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, ou resumir a nossa cidadania naquele momento sagrado em que tudo não é vota. Não. Esses são momentos importantes. Eleições são coisas importantes. Tanto que quando uma ditadura se instala, a primeira coisa vai acabar com as eleições. Então, eleição é coisa importante, sério. Mandatos eleitivos é muito importante. A gente quer ter representantes nossos. Então, a gente quer que nos representem e não nos substituam. Então, a gente tem que estar nascendo cidadã, cidadão, antes de votar, não votar, depois de votar, e nós organizando na sociedade, estimulando as pessoas a refletir, a pensar, a participar, a ser solidário, a discutir temas, e não só o da frente da minha casa. Fazer da política a construção do bem comum como protagonismo das pessoas. e do Estado. O Estado, para funcionar bem e não para poucos alguns, o Estado. E o Estado não é só o executivo. O Estado é executivo, legislativo e judiciário. E não só federal. É federal, estadual e municipal. Esse é o Estado brasileiro. Essa estrutura que tem funcionado numa lógica de controle dos grupos mais poderosos, de interesse, latifúndio, banqueiros, grandes empresários e os seus executivos. Esse Estado tem que funcionar bem e melhor com protagonistas novos. O povo organizado, com as lideranças, com os seus movimentos. Então, o Estado brasileiro tem que estar sob controle que, efetivamente, publicou e não controle do governante, dos seus amigos, dos seus partidários, dos seus familiares. Isso é um processo democrático. É por isso que a gente quer a democracia. A nossa luta é uma luta pela democracia. Não apenas como um texto de lei, que é importante, a Constituição, ou um bom discurso. Tudo isso é importante. Mas não o essencial, o fundamental é que a democracia possa ser vivida no cotidiano por milhares de pessoas. Na melhor distribuição da venda, nas oportunidades de vida dignas, no lazer, na escola, na educação, na visão holística do mundo, no respeito uns aos outros, em especial à mãe natureza. Nós precisamos, portanto, evitar esforços enormes para, a partir da nossa luta local, regional, podermos fazer a semeadura das mudanças. Às vezes, a gente semeia, não para colher no outro dia, pode colher até bem mais adiante. Ou nem estar neste mundo na hora da colher. Mas que a gente não deixe nunca de semear a mudança. De instigar que as pessoas jamais se acomodem, enquanto tiver uma injustiça. Não só aquela pertinha de mim, mas que eu saiba que quando tem uma injustiça a longe, como nós vimos aqui, está acontecendo todos os dias, a gente não pode deixar de se indignar. Se indignar contra as injustiças. Para a política ser transformadora, cada uma e cada um de nós temos que ser sujeito e não objeto da política. É lutar por um mundo fraterno, de igualdade, de respeito às diferenças. E o ser humano é um ser político essencialmente. Se não se realizar nessa dimensão, é um ser incompleto. Por isso, cada uma e cada um de vocês são construtores dessa mudança. Muitos de vocês já nos deram tantos exemplos. A gente precisa ainda lavrar mais o terreno, cuidar que não cresça isso na lavoura. e ampliar a área plantada. Cuidar para que a semente não seja híbrida. Que ela possa ser renovada. Com a mão boa de cada uma e de cada um de vocês. Com a mão boa de cada um de vocês e quando vocês são transformador. Obrigado.